Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz se achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta lá sozinho? Se sabia de tudo, se vira culpa não é mim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregar Pus as malas lá fora e ainda saiu chorando Essa confeção por amor só serviu pra machucar Tá na sua mão, você agora vai contar De um traidor, me faça esse favor E aí, infiel, eu quero ver você morar num motel Estou te refusando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Eu sigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL